A nossa equipe de reportagem se encontra hoje aqui no bairro Pérola para realizar um apelo A solidariedade, a dona Fabiana, onde ela se envolveu, infelizmente, em um acidente de trânsito na Avenida Brasil, ali precisamente no bairro Centenário, onde ela, nesse acidente, infelizmente, veio a perder a sua perna e ela pede a ajuda da população, pois está aí passando por um momento muito difícil. Então, a nossa equipe de reportagem vai conversar um pouco com a dona Fabiana para sabermos aí a sua situação. Já me encontro aqui com a dona Fabiana e nós vamos conversar um pouco com ela e lhes saber um pouco da sua história. Dona Fabiana, conta um pouco aí para quem está em casa como que foi a situação desse acidente e conta também para quem está em casa o que a senhora tem passado posterior desse acidente. Eu me chamo Fabiana, de Jesus Santana, dia 23 de setembro, eu e meu esposo, ele foi, nós fomos para o trabalho e aí, quando chegamos ali no sinal da Avenida Brasil, ali perto de frente do posto Caracas, nós comparemos com a carreta, o meu esposo, ele atravessou, eu não sei contar muito os detalhes do acidente, só sei que nós trapaceamos um pouco da carreta, a moto que nós estávamos derrapou, depois que ela derrapou, eu não sei mais falar sobre o acidente, porque quando eu só via meu esposo gritando e ele falando assim, a perna, amor, a perna, só que eu não tenho noção como é que a minha perna ficou. Eu fiquei consciente todo o tempo lá no chão e na hora, Deus foi tão bom na minha vida que mandou, nessa hora chegou um bombeiro, chegou uma moça, o meu procedimento de socorro começou naquele momento, porque apareceu esse rapaz que me ajudou e essa moça que me ajudou, que fez aquela, que eu não sei falar o nome, aquela amarração para estancar o sangue até o sangue chegar e eu não sei lhe dizer para vocês a noção da minha perna, só sei dizer que eu senti dor quando eles fizeram aquele processo de amarrar para não parar mais de sangrar e para não dar hemorragia até o sangue chegar. Aí de lá para lá o sangue chegou, eu entrei, aí eu não sei mais falar, só sei falar que de manhã eu acordei, já fui direto para a UTI, cheguei de manhã, o médico estava comigo e a psicóloga. E aí falou assim, Dona Fabiana, a gente veio conversar com você sobre a sua situação. Aí eu digo o que ele disse assim, Olha, Dona Fabiana, você sofreu um acidente muito grave, muito grave mesmo, e nós tivemos que amputar a sua perna. Foi quando eu cheguei lá e vi a noção que eu não tinha mais a minha perna. Mas nem por isso a gente ficou triste, eu fiquei assim, É, eu fiquei assim, um pouco triste, mas só que eu falei para ele assim, Eu estou triste, mas eu estou feliz no mesmo tempo, porque eu estou viva. Eu estou feliz porque eu estou viva. Eu falei para o médico, ele disse assim, A senhora tem uma posição muito bom de estar dizendo que está viva. É bom isso e graças a Deus. Aí a psicóloga falou, Que bom, Dona Fabiana, que a senhora pensa assim. Aí foi o procedimento, passei sete dias na UTI e desci para o leito. Quando eu cheguei no leito, era muita gente, era muita visita, era muito isso, era muito aquilo. Acabei pegando infecção hospitalar no hospital.